Por que o teu braço tá machucado? Por que você ainda usa tipoia? Quanto tempo você vai ficar assim? Hoje eu vou responder muitas dessas perguntas fazendo um vídeo aqui pra vocês. Fala aí guerreiros e guerreiras, tudo certo com vocês? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas, atualmente tenho 28 anos e há 4 anos e 3 meses eu sofro com a lesão de plexo braquial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a lesão de plexo braquial, que é uma lesão que eu já convivo a esse tempo. E vou estar tirando algumas dúvidas aqui de algumas pessoas que me perguntam sobre isso. Ah, nossa, você tá há muito tempo com esse braço machucado, o que aconteceu com você? Aí às vezes eu falo, ah, eu sofri um acidente de moto e deu. E na verdade eu queria falar sobre a minha lesão, sobre o plexo braquial. O que é o plexo braquial, né? Pra quem não sabe, eu faço pequenos vídeos em uma outra rede social, uma outra plataforma, o Vigo Video, é tipo um TikTok de vídeos curtos. Lá eu tenho alguns amigos, alguns seguidores e muita gente pergunta por que eu sempre tô usando tipóia. Tipóia, já faz dois anos, mais ou menos, três anos que eu tô lá no aplicativo e continua aparecendo de tipóia lá direto. Muita gente sempre tá perguntando por que eu sempre tô usando tipóia, se o braço ainda não melhorou, por que que ainda eu tô com o braço machucado, não tá mexendo. E hoje eu vou explicar um pouco sobre o plexo braquial. Da minha forma de explicar também, né? Porque às vezes você vai procurar aí, tem bastante gente já explicando, fazer pesquisa, aí você vai achar sobre o assunto. Só que eu vou falar o que eu vivo e o que que é essa lesão. Bom, plexo braquial, primeiramente, pra quem não sabe, ele é um conjunto de nervos localizado na parte superior do nosso tronco. Nosso ombro, né? Aqui na região do peitoral, é o plexo braquial. Ele passa por cima do nosso ombro, pelo nosso braço, acima da nossa primeira costela. Pega aqui também a nossa axila. Esse daqui é um conjunto de nervos localizado aqui, que faz toda a função do nosso membro superior, do nosso braço, né? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A minha lesão é do lado esquerdo. E esses nervos são todos espalhados aqui pelo braço pra fazer um funcionamento. O plexo braquial, ele é formado por cinco inervações, cinco nervos, que são ligados direto na nossa medula espinhal atrás aqui. Eles são ligados direto nela, né? Tem a raiz fincada na medula espinhal e eles são formados pelas raízes C5, C6, C7, C8 e T1. T1 que é a primeira toráxica, né? Que é essa que passa aqui em cima. E todos eles são ligados direto na medula. E a minha lesão que eu tive nessa região foi causada por acidente de moto. Isso eu vou explicar no próximo vídeo. Eu vou contar um pouco sobre o meu acidente de moto. Então vocês acompanhem o próximo vídeo que eu vou estar falando como aconteceu e como foi o acidente. Isso que causou a lesão do plexo braquial. Geralmente também ela é causada por acidente de moto ou nascimentos no parto do bebê. Tem um estiramento ali na hora que puxa o bebê. Há um estiramento demais ali na região do plexo. Acaba lesionando também. Ou causado por arma de fogo. Entre outros acidentes aqui, né? Nessa região. E outra coisa que eu quero falar também, né? São os graus de lesão que pode acontecer na região do plexo braquial. São três tipos de lesão que pode acontecer aqui, né? A primeira é o estiramento. A segunda, o rompimento. E a terceira, a avulsão no plexo braquial. O estiramento, o que é o estiramento? O estiramento é esticar esse nervo, né? Ele estirar mesmo. Esticar como se fosse uma borracha. Esticar ali. E acabar diminuindo o diâmetro, né? Se ele é redondinho, esticou uma parte, ele afina, né? E obstrui o diâmetro ali. Não passando os comandos necessários para você fazer o movimento do teu braço. Ele fica obstruído porque está esticado, não está certinho, né? Esticou, afinou, né? O diâmetro e não passa comando para o teu braço. E o tipo de cirurgia que eles fazem ali... Primeiro você tem que fazer bastante fisioterapia para poder desinflamar um pouco aquele machucado no nervo, né? E é estimada para fazer a cirurgia até seis meses. Você fica seis meses ali fazendo um tratamento de fisioterapia, trabalhando e precisando de uma cirurgia. Eles vão cortar as pontinhas ali, tirar esse nervinho amassado e vão conseguir deixar o diâmetro... Tentar voltar o diâmetro normal para poder passar todo o comando ali, né? O segundo tipo que é o rompimento, já fala, né? Rompeu, rompeu, cortou. Às vezes pode haver um corte na hora do acidente ali, que no meu caso eu tenho atrás, acima do ombro, eu tenho um corte do acidente. E ali foi rompido os nervos, né? Foi cortado. Então, cortou e já não funciona mais, como se fosse um fio de luz, né? Você corta o fio de luz, quando você vai ligar lá, já não funciona. Tem que reemendar, né? E praticamente isso que aconteceu comigo. Só que no meu caso demorou muito tempo para ser feita a primeira cirurgia. Então o nervo meio que descansou, ficou meio preguiçoso e está sendo muito difícil de recuperar. Só que é o segundo grau, né? No caso de dificuldade ali de recuperação. Rompeu, foi emendado, foi colado os nervos, está tudo ligadinho aqui. Se eu mexer no meu cotovelo, mexer no meu ombro, no braço aqui, eu tenho um pouco de sensibilidade. A minha mão funciona, está funcionando muito bem minha mão e meu punho. Só que eu já não consigo dobrar o cotovelo, já não consigo levantar o braço, a axila, né? Esses movimentos não voltaram, porque ele foi colado, está restituído ali o nervo. Mas porém, por demorar muito tempo, não está muito preguiçoso o nervo, não está funcionando. Por mais que eu tenha feito bastante fisioterapia, continuo fazendo exercício em casa, está difícil o negócio. Também vou falar, vou mostrar e vou falar em um outro próximo vídeo melhor para vocês. E o terceiro grau, que é o mais complicado, é o grau que basicamente não tem o que fazer, é a avulsão. A avulsão, como eu disse, os nervos são ligados na medula espinhal, eles são enterrados na medula espinhal. O nervo ali é de onde vem a ligação do plexo brachial. E quando arrancado dali, se for muito forte o estiramento ali, que puxa fora a raiz ali, não tem mais o que fazer. Cientificamente, na área da medicina também, eles não conseguem ainda reimplantar esse nervo ali dentro, plantar a raiz de volta na medula espinhal. Então, a pessoa perde totalmente o movimento, totalmente a sensibilidade da raiz que foi arrancada. Entendeu? E o que se tem a fazer também é fisioterapia também, para deixar os músculos ali bem relaxados ali, só que sensibilidade, movimento não volta mais. Então, o conjunto do plexo brachial é isso, é o conjunto que faz a nossa parte do membro superior funcionar. É um intermédio aqui, um filtro, que fica nessa região, que recebe comando do cérebro, passa para cá e daqui distribui para o nosso braço, tanto para a mão, cotovelo, para a axila. E quando lesionado, ele recebe com dificuldade o comando que o teu cérebro está mandando para ele e não consegue corresponder no braço, você não consegue mexer, dependendo do grau da lesão. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Sempre estão perguntando, estão preocupados com a gente, perguntando o que aconteceu, por que ainda não mexeu. Então, é isso, é um pouco complexo o machucado ali, a lesão, sabe? É difícil, não é uma coisa assim, tipo, ah, quebrou um osso, botou no lugar, colou, está firme, sabe? É uma coisa que é mais difícil de curar, é mais difícil de ser tratada. A recuperação demora, leva anos, dependendo do caso, que é no meu caso também, já estou 4 anos e 3 meses assim. E recuperei pouca coisa, graças a Deus recuperei alguma coisa, mas recuperei pouca coisa, né? Tem muita gente também sofrendo esse tipo de caso, assim. A gente tem bastante grupo de apoio, tem gente que sofreu avulsões, tem gente que sofreu estiramento. Está legal, funcionou, deu certo a cirurgia, está bem aí e continua apoiando, né? Mas o que eu queria passar era isso, o meu tipo de lesão, o porquê de eu sempre estar usando o tipó e nunca estar sarando o meu braço, né? E eu queria mostrar de uma forma mais, uma forma mais científica, mais explicada o que que é, né? Não só falar, ah, eu caí de moto, machuquei e deu. Não, é a lesão no plexo brachial. Esse daí é o problema que eu tenho, por isso que é muito demorado, por isso que vão me ver muito mais de tipóia, né? E quero que vocês deixem aí o gostei aqui no vídeo, quero que se inscrevam aqui no meu canal aqui pra me apoiarem também. E vamos compartilhar, vamos convidar os amigos a virem a conhecer esse tipo de lesão de plexo brachial. Existem muitas pessoas com essa lesão. Outro vídeo que eu vou falar também sobre isso que eu não sabia. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o vídeo por aqui. Se inscreve no canal, deixa o gostei, me siga no Instagram também. Vamos lá, troca uma ideia, façam perguntas, deem ideia para vídeos também. E tamo junto, valeu. É nóis, hein? Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.